Fala pessoal do YouTube, beleza? Então pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui essa bateria de lítio, tá beleza? Essa bateria aqui, pessoal, é a tecnologia mais recente, né, que chegou aí de baterias. Primeiro essa tecnologia, ela veio para os dispositivos eletrônicos, né, só depois ela veio aqui para os veículos, né, essa tecnologia dessas baterias de lítio. A composição dela, pessoal, é a mesma composição das baterias antigas, né, que é metal e líquido. Só que essa bateria, ela tem um poder muito grande de retenção e armazenamento de energia. Essas baterias aqui, pessoal, elas são bem levinhas, né, muito mais leves do que as tradicionais. Só que também elas são as mais caras, pessoal, do mercado. Essas baterias aqui, pessoal, elas vieram primeiro em motos esportivas, né, que buscavam a melhor dirigibilidade, né, que também fosse uma moto mais leve. Então, pessoal, ela tem um poder de retenção muito bom. Bom, só para vocês terem uma ideia aí, vamos supor que você tem uma bateria comum na sua moto e você deixa um mês parada a sua moto. Ela vai perder aí cerca de 5% da energia, né, da bateria. Já se você tiver uma moto com essa bateria, né, ela vai perder durante um mês aí cerca de 2%. Então, só para a gente entender melhor, vamos supor que você tem uma moto e vai deixar essa bateria durante um ano na sua moto. E a moto vai ficar parada durante um ano. No final do ano, pessoal, vocês têm cerca aí ainda de 80% de energia na bateria, tá bom, pessoal? Se fosse uma bateria comum, ela descarregaria, né, ela não prestaria mais para nada. Só que essa bateria também tem um lado negativo, pessoal. Se vocês deixarem essa bateria descarregar por completo, ela vai ficar inutilizada, né, não vai ter como mais usar essa bateria, tá beleza? Outro cuidado também que tem que ter, pessoal, com essa bateria, né, se ela ficar baixa, a energia dela, vocês não podem carregar com o carregador comum, né, que se carregar as outras baterias, tá bom? Tem que ser um carregador específico para ela, não pode ser qualquer carregador. Uma coisa que vocês têm que ficar ligado também, pessoal, é o CCA da moto, que é a corrente de partida a frio. Cada moto tem a sua, fique ligado nisso.